Ó pessoal, esse aqui é o Topper 4500 da Stara, ele tá operando aí com um mapa de taxa variável no calcário E ali atrás é o Hércules que tá jogando o calcário, o Hércules 15.000 com porta dupla O ano dele é 2017, por isso que veio já com esse Topper 4500 né Logo os Hércules já estão vindo já com o Topper 5.500 A taxa mínima ali que ele tá jogando é 1500kg, a média é 2500kg e a máxima 3500 Tá fazendo um rendimento já de quantos hectares? Tá fazendo um rendimento diário aí, trabalhando mais na parte da noite, tá fazendo uns 45 hectares por dia Durante o dia é muito vento né, e esse equipamento ele não, ele sofre um pouco com o fator do clima né Mas a noite ele consegue operar melhor Música